Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, me chamo Luciana, seja muito bem-vindo. Se você gosta de vídeos de rotina, blog, desafios, tags, se inscreva aí no canal, deixa o joinha e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Hoje vai ser mais um vídeo de tag, pessoal. Estou olhando aqui para baixo porque eu estou pegando as respostinhas aqui. Bom, então vamos lá para a primeira pergunta. Ah, essa tag chama Nunca Mais. Primeira pergunta. Nunca mais comer chocolate ou nunca mais ir no cinema? Gente, nunca mais ir no cinema porque eu já não vou mesmo, então... Essa ficou fácil, né, de responder. Segunda pergunta. Nunca mais assistir TV ou nunca mais assistir YouTube? Gente, eu só assisto YouTube aqui em casa. Só quem assiste televisão é meu marido mesmo. Eu só fico ligadinha nos vídeos dos amigos. Terceira pergunta. Nunca mais usar Instagram ou nunca mais usar Snapchat? Eu acho que é assim que fala. Gente, nunca mais usar Snapchat. Eu nem tenho. Quarta pergunta. Nunca mais brincar de bonecas ou nunca mais gravar vídeos? Gente, para falar a verdade, os dois é difícil. Porque a Ana Helena, né, tem que brincar com bonequinha com ela. Mas eu prefiro nunca mais brincar de boneca. Desculpa aí, Ana, mas eu não vou ficar sem gravar vídeos, né? Quinta perguntinha. Nunca mais tomar sorvete ou nunca mais viajar? Nunca mais viajar, porque eu não viajo também. Ah, queria viajar, gente. Tenho vontade de viajar. Ainda vou. Ainda vou, viu? Mas no momento é nunca mais viajar. Sexta pergunta. Nunca mais jogar videogame ou nunca mais usar celular? Nunca mais jogar videogame. Sétima pergunta. Nunca mais ir à praia ou nunca mais ir ao parque de diversão? Nossa, gente, os dois eu não vou mesmo, mas eu prefiro nunca mais ir no parque. Só que o parque, para mim, é mais fácil, né? Porque aqui na minha cidade não tem praia. Oitava pergunta. A Ana Helena está ali gritando já. Oitava pergunta. Nunca mais escutar Katy Perry ou nunca mais escutar Terlowish? Gente, quem que é esse? Ai, que bafo. Não sei o que que é. Eu vou pesquisar aqui e volto já já. Oitava pergunta, pessoal. Nunca mais ter dia ou nunca mais ter noite? Gente, eu gosto do dia e da noite também, né? Mas já que é pra escolher, eu prefiro nunca mais ter dia. Porque a noite é o tempo que eu mais... É o período que eu fico mais com a família, né? Então, eu prefiro ter a noite, né? Então, nunca mais ter o dia. Nona pergunta. Nunca mais andar de bicicleta ou nunca mais andar de patins? Bom, nunca mais andar de patins, né? Nunca nem andei, eu acho. Ou só quando fui criança, ainda nem andei sozinha mesmo, não. Agora, décima pergunta. Indique alguém pra responder essa tag. Adoro desafiar. Vou desafiar a minha amiga Ana do canal. Dia a dia com a Ana, pessoal. Ela tá chegando agora aqui no YouTube. Vão lá, dá uma forcinha pra ela. Vou deixar o link dela, ó. Aqui na descrição. Vão lá. Ela é fiel. E ela vai voltar depois no canal de vocês, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal, você que acabou de chegar. E ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação, pessoal. Então, é isso, ó. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!